Olha só, tem o Uta Raptor aqui Ele tá tentando agarrar ali o Tenonto O Tenonto não tá dando nem bola pra ele Junior, faça alguma coisa Tem até uma carcassinha aqui do Uta Por que ele não pega a carcassinha? Ah, não, vou afastar ele aqui agora Chega de brincadeira Chega de brincadeira Vamos ameaçar Isso aí, vamos ameaçar ele Toma, quase Toma, qual pegou ele? Vamos atrás, vamos atrás Não, qual tomou uma ali? Toma Pega, pega Não, ele soltou do cara Não, não, não Toma Eu tentei pegar o cara ali, mas não deu Sai Vai pra lá Isso aí, sai daqui Uta Caraca, que Uta audacioso Ó, foi embora Beleza O cara chegou aqui pulando na galera Que isso Isso que tinha carcassinha aqui ainda Nem quis saber do outro Uta Beleza, né E o outro atacando ali o ar Tá loucaço O que que você quer, mostrou? Beleza, todo mundo tá aqui salvo pelo menos Eu acho que a gente vai migrar, não sei Vamos ver Ó o peão da casa própria ali, ó O pessoal agora está passando aqui, eu vou comer também, vamos lá Aí, ó Eu tô mais ou menos com bastante fome, tá tranquilo ainda Tá de boa Vamos comer Vamos comer A gente tá com alguns filhotinhos aqui Chegaram outros tenontossauros pra se integrar à nossa mega manada Aí, ó Acho que eu já tô de boa Vamos indo ali pro meio agora Olha só Todo mundo deitadinho aqui na grama Que bonitinho, né Tá, vamos tomar água E começar a migração Só vou tomar água aqui Um pouquinho mais Beleza, agora sim a gente se saceia Eu vou mandar um grito pra minha galera Aqui, ó Vamos lá Amizade aqui, vamos ver Venham Aqui, ó Pra cá, pra cá Vamos embora Ah, não Tem um Uta ali, ó Ah, não acredito que é o mesmo Uta que tinha vindo aqui zoar Não é possível, véi Tô ameaçando ele Vamos pegar o filhote ali mesmo Eita Toma Acertei Aí, ó Sai pra lá, bicho Sai pra lá A gente não quer te eliminar Ó, louco Quase acertei o filhote Nossa Quase dei uma rabada no filhote Caraca, ele tá ali, ó Será que tem outros Uta Raptores? Nossa Nossa Ih, eliminaram o filhote Ah, não, não eliminaram Ele passou aqui de novo Eu achei que tinha eliminado o filhotinho Aí Aí, vai pra lá Vambora Toma Acertei Beleza Voltinha Olha só E ele tá tentando atacar tudo e a todos Toma Ah, passou aqui na minha frente Protege ele Protege ele Estou lascado Ah, os tenons tão nervosos Tão bravos Ali tá vindo Ó, ó, ó Ó Toma Quase Quase Passou perto Ele tá tentando pegar o filhotinho mesmo É o objetivo dele Opa Vamos expulsar aqui Toma Quase acertei Ah, tem Ah, é a carcaça do Uta Eu achei que era um tenon Tá batido Mas não Vamos descer aqui Tentar proteger Vamos lá Tá, ele subiu pra lá Tô correndo atrás dele Nossa, vou Ah, quase Ih, ele vai conseguir pegar esse filhote Ah, não, velho Não vai pegar, não Sai, bicho Fica protegendo Ah, círculo protetor, no caso Ó, eu também não tô com muita estamina Hum, Uta, velho Tá dando uma surra nos tenontos Olha a audácia Tá difícil Caca, desviou aqui, ó Vambora, 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 vambora Toma Aí, coa, pegou Nossa Ai Nossa Tá difícil acertar Tá difícil Toma, acertei Aí, ó Já acertei três nesse Uta Já foi três O pessoal aqui tá protegendo o guaxinim Que é o pequenininho Vamos deitar aqui agora Porque eu tenho que recuperar um pouco da minha estamina Tudo bem que eu tô de boa agora Não precisei me preocupar muito Ó, expulsaram o Uta Correu pra lá, ó Beleza Perfeito Foi embora Haha, maravilha Eu acho que é melhor a gente migrar daqui Está Correto Estamos migrando agora Rumo ao outro lado do pântano A gente vai tentar se afastar desses Uta Raptores Eu espero que a gente consiga Eu vou dar um grito aqui, ó De alerta Isso aí A gente tá aqui, ó Com estamina boa A vida também tá tudo certo Ali comida e água Tá tranquilo Vamos ver se a gente chega em outro local Pelo menos um lugar Que seja afastado, né Porque aqui É muito perto do território dos Uta Que é lá atrás Naquela pedra lá, ó Tão vendo? Então, é muito próximo E pelo que eu tô vendo A nossa manada se dividiu, né Ih, rapaz Nossa manada se dividiu Opa, tem comida aqui, ó Olha só Vamos se alimentar Aí, maravilha Comendo a plantinha aqui Bem de boa Eu só tenho que cuidar Pra não vomitar É, agora já tô cheio Provavelmente eu vou vomitar Não, não vomitei não Aí, beleza Vou deixar pro filhantinho comer Vamos deitar aqui E pronto Aí Estamos descansando agora Enquanto A gente espera aqui Pra começar a migrar Tranquilidade Aí, chegaram os outros Tenontossauros Opa Ah, não acredito que a gente foi seguido Sério? Aqui, ó O Uta de novo Mas eu escutei o Uta menor Aqui tá o menorzinho Nossa Passou pra lá Caraca Ali, 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 ali Ah, não, velho Tá, afastei Beleza Tá passando o Uta aqui Passou um tenonto correndo Tô tudo nervoso Esses meninos Todo mundo nervoso Ele foge, mó vacilão Cadê? Não dá pra ver direito Os Uta Raptores Porque O mato é muito fechado O que a gente tem pra fazer agora É ficar unido Juntão Vamos ver Tá, lá tá o Uta Ok Vamos migrar Vamos gritar aqui, ó Bora migrar Bora migrar Vambora Bora! A manada finalmente está avançando aqui agora Olha só Estão chegando aqui Os outros estão vindo lá atrás Vamos tentar nos afastar novamente desses Uta Raptores Eu espero que a gente consiga Vamos indo aqui bem na calma e na cautela Será que a gente vai naquela montanha gigante lá? Tô louco, velho Tá tendo barulho aqui Ih Olha os Uta Olha os Uta Corre! 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 É, vamos ter que voltar, galera Não tem jeito Tem os Uta Raptores aqui, ó Vamos tentar proteger Mas a manada está vindo, ó Fervorosamente O problema é esses Utinha Seguindo a gente direto Olha lá, ó Tô vendo o Uta passando Passou dois Olha aqui um Caraca Eu tava olhando lá pro fundo, velho Passou o Uta Eu tomei um chute Tomei Olha o Utinha aqui Olha o Utinha aqui Toma Acertou? Quase Tá cheio de Uta, velho Passou dois Uta filhotes Uta adulto Ali, ó Tá correndo Caraca, aqui, ó Eita, teleporte, velho Tudo no cu Ali, ó Vamos lá, vamos lá Tá correndo ali Tá correndo ali Bora, 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 bora A manada tá indo atrás do filhotinho De Uta Toma Aí, boa Pegou? Eliminou? Será que eliminou? Não, não eliminou, não Nossa, mas foi uma pancada monstra nesse Uta Ó, tão cercando a gente aqui Nossa, quase tomei um chute agora Vambora Tentei acertar o Uta filhote, mas não tem como É, galera, tá tenso Tá tenso aqui Ali, ó Voltaram pra correr o Uta Toma Acertei? Não, não acertei Ah, ali a gente tem que ficar unido Vamos tentar pelo menos se afastar o máximo possível A gente acabou dividindo aqui então o grupo Nós vamos tentar puxar os Uta Pra um lado Enquanto O resto do pessoal vai tentar puxar pro outro A gente vai dividir a galera Ele tá meio tenso aqui Vamos atravessar então Bora Aí, dei um salto monstro Aí, entrei dentro da água aqui Tô me afogando Beleza Aí, ó Conseguimos separar Alguns tão seguindo a gente Eu tô tentando subir aqui, mas tá tenso Preciso de ajuda Aqui, ó, beleza Vamos lá Consegui Ok Tá, tem alguns tenontos do outro lado ali Tem um Mike maluco aqui Coitado dele Ele não tá conseguindo subir Vou dar a mão pra ele Me ajuda aqui, pô Vamos fazer com que o Uta Raptor consiga seguir a gente Vou até dar uns gritos aqui, ó Beleza Tô gritando Vamos tentar chamar a atenção O cara foi lá e voltou, né Esse sim é o Goku Vamos sair correndo o mais rápido possível A ideia mesmo era dividir o grupo E fazer com que alguns Uta seguissem a gente Mas eu acho que eles acabaram ficando a manada, ó Ipa Ah, tá vindo aqui Beleza Tô vindo Ok, vambora, vambora Vambora daqui Alguns centímetros depois A gente acabou se afastando daquela manada de tenontossauro Porque os Uta Raptors estavam muito violentos É mesmo, é? Caraca, eles tão brigando entre si aqui, que isso? Dá amizade, ó Calma, galerinha Calma Eu trouxe alguns tenontossauros aqui comigo Ah, e pelo visto os mais violentos Mas fazer o que, né Pelo menos a gente conseguiu salvar alguns No meio daquela loucura Eu vou comer aqui um pouquinho Vamos lá, só me alimentar Isso aí Se alimente Muito bom Outro tá se alimentando aqui também Um tá cheirando, procurando mais comida Tem outro tenontossauro lá O Miguel Olha, tem água aqui do lado Olha só Dá pra ir ali depois Mas bom, pessoal Vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Valeu a todos Até mais E tchau Fui E tchau 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 E aí